Salve rapaziada, Hugo Melgrau aqui começando outro vídeozão pra vocês família Hoje é o grande dia de entregar 1.200 por ganhada, ô mano Menor de 14 anos já ganhou uma 1.200, velho Dá pra acreditar? Olha aí rapaziada 1.200 zona A minha, velho Como é que estourou? Fala a verdade rapaziada E agora eu vou bugar a cabeça de vocês aqui, mano Qual das duas que é minha mulher? Comenta primeiro aí A da esquerda ou a da direita? Não vamos falar nada aí não É tudo igual, é gêmeas, mano É tudo igual não, se tem alguém que não pode dizer que é tudo igual Esse alguém é você Rapaziada, nós estamos aqui numa cidade do interior da Bahia Que agora eu não sei qual é Mano, e destina a Rui Barbosa Bahia também Olha aí essa paisagem, ó Velho, assim, longe de casa, família Nós já está, mano, basicamente tipo uns dois dias, tá ligado? A gente saiu da casa da gente mesmo Tipo meia noite Da quinta-feira De, mano, quando era meio-dia nós tínhamos chegado De aqui na Bahia Num lugar próximo da onde é o nosso destino, entendeu? De Rui Barbosa Só que ainda faltava mais cinco horas pela frente, velho Nós não conseguia, tipo, fazer isso E a gente decidiu ficar nessa cidade pra descansar E agora, mano, nós estamos indo direto pra Rui Barbosa Você está vendo esse sol aqui, ó, rapaziada Mano, isso é apenas seis horas da manhã, velho Vamos curtir um clipezinho aqui da 1200 Deixa o likezão de vocês Se inscreva no canal quem não for inscrito E ativa o sino pra não perder nenhuma notificação Demorou? Vamos lá E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL É louco, é agradecer geral velho É louco, é louco, é louco Bom rapaziada, estamos aqui na casa do ganhador O mais solturo de todos que ganhou a minha mini dupe de grupo pessoal Esse aqui é o ganhador, mano, menino de 13 anos, vai fazer 14 anos agora Tipo, terça-feira, ou terça-feira nós estamos entregando a moto no sábado Acho que esse é o melhor presente que você recebeu, hein Velho, e a história deles aqui é muito da hora Tipo, começar agradecendo aqui pela recepção da Bahia Cara, recepção muito foda mesmo, entendeu Obrigado à Bahia Geral pelo carinho, entendeu Valeu mesmo de coração, eu, minha família, todo mundo gostamos E vamos falar aqui com a Sheila, que é a mãe do ganhador, a mãe do soltudo Ela tem uma história da hora aí pra contar pra nós, família Que é a história deles Toda vez que a gente vai fazer entregas assim, de premiações e tudo A gente gosta de saber da história O que é interessante tanto pra mim, né Que tá fazendo essa ação, né mano De sortear uma moto totalmente grátis assim, mano Sem cobrar nada dos meus seguidores, dos meus fãs, né velho Que é tipo, minha família E saber da história, pra quem que eu tô entregando É muito da hora, velho Então vamos começar com a Shirley aqui, hein Oi gente, sou Shirley, a mãe de David Vou começar no dia que ele começou a participar do sorteio Ele entrou no stories de Hugo e fez Minha mãe, tô participando desse sorteio dessa moto Eu fiz, ih David, tão difícil moto de sorteio de Instagram, meu filho Mas eu vou ganhar, senhora vai ver Isso foi início de setembro, que ele falou comigo Quando foi quarta-feira, que seria dia 23, que foi o sorteio da moto Ele fez ver assim, minha mãe, hoje eu sorteio, tô ansiosa, eu vou ganhar essa moto A gente ia pra igreja, somos católicos Ele sempre tá na igreja comigo Tava certo de ir pra igreja Quando foi na hora, ele falou, minha mãe, eu não vou por causa desse sorteio Eu falei, David, você que sabe A partir de 14 anos, quem manda na sua vida é você De religião Aí eu fui, tomei banho pra ir Ele, de repente, decidiu voltar pra igreja Minha mãe, eu vou pra igreja Aí foi, quando chegou na igreja, ele ficou Minha mãe, tô ansiosa, o sorteio agora é pra mim estar em casa Pra vir nesse sorteio Aí eu falei, David, você tá na missa Esquece o sorteio, David E aí a gente veio, quando terminou a missa A gente veio, quando chegou aqui Já tava a minha amiga aqui gritando que ele tinha ganhado E ele começou a tremer, começou a gelar Eu não acredito, eu só acredito se eu ver o stories de Hugo Aí ele correu ligeiro, pegou o celular Foi uma benção Uma benção, tanto da moto, quanto dele Que a primeira pergunta que ele fez foi Hugo, é você que vai vir trazer a moto? É, eu tenho essa pergunta aí Então, assim, ele tá ganhando hoje dois presentes na vida dele Essa moto e também tem a presença de Hugo aqui com a gente Ele é muito fã Eu comecei a seguir você depois dele, que eu conheci Eu te conheci, falei, gente do céu Tanto dois milhões de seguidores E eu tô conhecendo agora E você, como é que ficou o coração aí na hora que ganhou? Tentando vir tremendo Ficou feliz, né? De ter ganhado uma moto de 75 mil É, dá pra mudar de vida, né? Dá pra mudar de vida Mano, e o da hora, família, é que ele tinha me mandado uma mensagem assim Mais ou menos quando começou o sorteio Perguntando se de menor poderia participar, entendeu? Como chegam muitas mensagens, às vezes eu não consigo responder todas, saca? E no dia do sorteio que ele ganhou Que eu marquei no Stories E fui lá conferir Mandar mensagem pra ele Falei, mano, você ganhou, parabéns, velho Aí que eu vi que ele tinha me mandado essa mensagem Se de menor poderia participar E ele mandou logo uma mensagem em seguida Eu vou ganhar essa moto Mano, tipo, é... Sem explicação, mano Não tem como explicar É o que eu sempre falo nos meus vídeos Tipo, passo pra rapaziada Mano, tudo tem a hora certa pra acontecer, entendeu? Pô, você não tá contente, mano, tá? Quer mudar de trabalho, alguma coisa assim Quer conquistar alguma coisa, mano Tenha fé, entendeu? Corra atrás Que logo é a sua hora de ser abençoada, entendeu? Igual chegou a hora desse mano aqui Treze anos E uma pergunta Você já tem planos do que vai fazer com a moto? Agora é de vocês, vamos pôr Vai dar necessidade de cada um, né? Tem gente que queria ter a moto Tem gente que, vamos pôr, às vezes tem um problema Tem gente que quer trocar de casa Quer comprar uma casa A maioria, tipo, das que nós entregou A pessoa morava de aluguel Eu moro com minha mãe, aqui a casa é dela Eu não tenho casa Tem um lote pra construir futuramente Assim, aí quando ele falou assim Minha mãe, eu vou ganhar moto A gente tava indo pra missa Eu falei assim David, sim, você ganhar moto Eu pego, vendo Faço minha, construa a nossa casa Vou construir E compro uma pop pra você Aí ele tá boa Não, é da hora, né? Que tipo, uma pop é uma moto Que muita gente usa aqui também, né? Mas não vai falar de vender agora Assim, o prêmio é dele Eu sou responsável por ele Mas eu acho que a gente vai vender Não vai ficar, né? O certo Isso tá certíssimo E eu queria, assim, comprar uma casa Futuramente, vou até no nome dele Porque ele é eu sozinha Ele não tem pai E também pro estudo dele, né? Fazer uma faculdade futuramente Isso aí é um, tipo, visão, né? É progresso, né? Tipo, vir pra casa própria e tudo Mano, parabéns pra vocês, velho E guardar um dinheirinho pra comprar uma moto pra ele Vai ser, vai aí, vai ser qual? A gente querendo a pop, né? Que é menor pra mim E depois, com 18 anos? A vermelha É, a pop vermelha, né? Também cor, moto vermelha, minha família E 18 anos? Aí uma moto mais Aí partindo de manobras Gente, eu vou contar agora a história Essa história dela, mano Ela me mandou num áudio Até postei no meu Instagram Pra quem não segue Dá uma conferida lá, rapaziada É o Hugo Oficial Agora nós tá verificado Tá com aquele celular azul Pra ajudar, tipo, diferenciar dos fakes, saca? Me segue lá também pra você acompanhar no Insta E poder tá participando desses sorteios Que rola também, hein, família? O próximo ganhador aí pode ser você E agora vamos saber da história aqui, mano Que coincidência, velho Tipo... É o que não tem como explicar, né, família? Tipo, é plano de Deus, né, mano? Eu tava... Fala pra você Eu tava lá já, conversando com as pessoas, né As pessoas me dão os parabéns E aí eu preenchei ele Parabéns, o que ele ganhou Quando de repente uma amiga minha Tá onde? De Lusiânia Me mandou uma foto com eu Com o David no colo Com três meses E ela fez bem assim Eu não acredito que foi esse menininho aqui Que ganhou o sorteio daqui de Lusiânia Nossa Aí eu fiz bem assim O que? Vânia, não acredito O Hugo é de Lusiânia Aí ela, né, filha O Hugo é daqui de Lusiânia Falei, Jesus A sorte de David veio De onde ele já estava lá Nasceu, tipo, vamos dizer assim Na mesma quebrada que eu moro Aí veio pra Bahia, né Com, você falou pra mim Com seis meses É, foi fazer um sete Pra Bahia com seis meses E, mano, é a sorte de Lusiânia pra Bahia, hein? Eu morava lá em Lusiânia Num jardim, jardim Gá e Mingoni Mingoni 2 Minha tia até que mora lá até hoje Eu gravidei do pai dele Com três meses de grávida O pai dele faleceu Aí eu fiquei lá Pra ter o menino Pra família conhecer Porque a família dele é de lá A família do pai dele Aí estive ele Estive ele em Brasília No Agarram Aí, só que eu tinha que estar Com o processo Pra botar o nome do pai No registro Aí eu tinha que botar Em Lusiânia Que era o município Que eu morava Aí ele foi registrado Em Lusiânia Aí com seis meses Eu vim embora Estava desempregada Com o filho no colo Aí você tem A maioria da família é aqui? A família do pai dele É toda de lá Eu moro até hoje Lá em Lusiânia A minha família é toda daqui Eu só tenho uma tia Que mora lá Que eu fui pra lá Por causa dessa tia minha Aí está aqui O registro de David Oi, ó De Lusiânia Onde que você? De Lusiânia Parabéns, né Parabéns mesmo Que mereceu É guerreiro É família Tipo, guerreiro Igual nós, né Tá aí na luta E tudo Criou o filho sozinho Satisfação toda minha Satisfação enorme E um prêmio Eu tenho a sorte do prêmio E pra alguém que merece tanto Pra mim é muito gratificante Só tenho a agradecer mesmo A vocês que participam Que nos dão força Pra continuar A realizar sonhos Depois eu vim pra aqui Estive ele, Davi O meu outro filho Ele tem 11 anos Assim, separei do pai dele Ele tem 4 anos agora Aí tô aqui com minha mãe E com eles dois Agradecer a vocês A Hugo Pela pessoa que lhe é maravilhosa Pelo esse coração enorme Que ele tem De poder sair Ajudar as pessoas Assim Fico muito feliz Vi a história dele Ajudando aquela pessoa Lá no trânsito Assim Um coração imenso Enorme Parabéns Que Deus te abençoe Obrigada, minha Muitos e muitos anos E que você continua sendo Essa pessoa maravilhosa E trazendo assim Essa felicidade imensa Pra todos nós Obrigado Brasil, tudo Valeu demais Mundialmente Feliz vida no Brasil Obrigado Parabéns A negueira fina tá Com aquela maquiagem ali Que você consiga transformar Aê, vamos descer a moto aqui agora, rapaziada Tregar pro ganhador agora, né? Agora é a hora, mano Senta nela aí Não pode deixar assim no seu pé aqui mesmo Vai dar seu pé Vai deputado A vida é puxar pro lado Mano, agora nós vem aqui Pra deixar o algodão nela reto Duas pessoas de um lado Duas pessoas do outro Já foi É, pra segurar do... Primeiro fundo Aí, pronto Vai, levanta Pode levantar Tem o motor Desceu Desce, descundo Arruma o algodão Arruma o algodão Certo o algodão e desce Certo o algodão e desceu Aê 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 Cadê o manhã? O meu bastou bem em cima Cadê ele? Cadê o manhã? Estou bem em cima, moleque? Tomei a sua vez Tomei a sua vez Tomei a sua vez É, também, hein Tá baixo Tá? Tomei a sua vez Tomei o meu Tope em cima vai Corta Bora da porra! Olha aí, ó! Tem que ir embora! Tem que ir embora! Tá pra azumar, rapazê! Tem que ir embora! Acaba de bombar! Aí, mano! A chave da BMW! Pode chorar, pode chorar! Pode chorar! É, Alexandre, tem que ver! Tem uma máquina aí, ó! Seu Deus chegou a ser realizado! Tem fé em Deus! Ele realizou todo o sonho! Tinha tudo aquilo que ele acredita! Pode sonhar e realizar! Porque um dia Deus tem o propósito pra nossa vida! E o cara aqui representou! Deus enviou ele! E chegou! Vai fazer 14 anos! Ganhou o presente! Parabéns pra ele! Valeu, Hugo! Muito obrigado, hein! Chora, meu mano! Pode chorar, velho! Você é vencedor, moleque! Mais uma missão concluída, família! Mais uma entrega! Mais um sonho que é realizado aqui hoje, né, velho? Tanto pra ele quanto pra mim, tipo, poder... Eu conseguir dar um presente, assim, mano, pra um fã! Isso não tem preço, tá ligado? É um sonho pra ele e um sonho realizado meu também, entendeu? Deus te abençoe, parceiro! Cada dia mais! Realizando o sonho de cada um! E assim, mano, criança sonha, pô! Criança sonha! Não é só adulto que sonha, não! Pra poder a gente ter um sonho de criança! Deus abençoe! Você e cada um de todos! E ama duas rodas! Porque eu amo e levo amor! Pra poder ajudar, igual você tá ajudando, a todos vocês que ama duas rodas! Parabéns, Hugo! Tamo junto! Valeu, rapaziada! Valeu demais mesmo! Essa fita aí, todo mundo tem sonho de criança, né, mano? Eu já fui uma criança assim de 14 anos que tinha sonho, tipo... Mano, de ter uma bicicleta mais da hora, uma titãzinha e tudo! Chegar nas naves, né, mano? Eu nunca imaginei chegar numa nave dessa, mano! Consegui realizar, entendeu? Você aí que tá assistindo, mano! Você também é capaz, entendeu? Acredita, moleque! Vamos lá agora pegar o manual, né, família? O DUT da moto! Aqui, ó, família! Manual aqui, DUT! Preenchido no nome do ganhador, entendeu? Esse aqui é o nome da mãe dele, ó! Como ele é de menor, prechei no nome da mãe dele! Negócio de chave reserva, tudo tá aqui, entendeu? Aqui é o manual, tipo, garantia da moto, entendeu? Tá tudo aqui, ó! Já mostrei ali! Tudo que precisa tá aqui, ó! Se quer pra fazer chave reserva, esse código aqui também! O DUT já aqui no seu nome! Confere se tá tudo certinho, nome e CPF! Tudo certinho? Certinho! Pronto! Entregue! Valeu, gente! Valeu demais! Valeu demais! Valeu demais! Tchau! 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 Tchau!